Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. E hoje eu venho com um vídeo, segundo vídeo que eu trago aqui pra vocês lá da Mercari Perfumes. Gente, olha aqui, falei que eu ia fazer aqui resenha pra vocês de mais perfume lá da Mercari. Comprei outro pra fazer comparativo, primo rico versus primo pobre. Vamos ver aí o que vai dar esse comparativo? Bom, então, acho que foi o mês passado, eu trouxe aqui pra vocês uma resenha de um perfume lá da Mercari, tá? Que eu fiz um comparativo com o perfume da Chanel. Se você não assistiu, tá aqui embaixo no bloco de informação, o link pra você assistir fica por dentro aí dos perfumes que eu estou escolhendo lá na Mercari, tá certo? O escolhido desta vez foi o Miss Dream da La Ravie também, é da mesma marca que eu peguei o mês passado. E este daqui, gente, eu vou fazer um comparativo com o Gucci Girls da Carolina Herrera. E assim, gente, já testei, né, porque antes de vir aqui gravar pra vocês, chega o produto e eu testo pra ver como ele vai reagir na minha pele, a duração, se não vai me dar alergia. E, gente, aprovado, 100% aprovado, tá? E não tem o que eu falar do cheiro. Cada vez eu me surpreendo mais, é sério. É sério, gente. A minha tiada veio aqui em casa e eu já perdi o outro, né? Esse aqui eu só não perdi, porque eu falei assim, eu preciso gravar o vídeo, porque ela já levou embora o outro. Ela falou, passa o site que eu vou comprar. Ela ficou besta com o cheiro. Ela falou assim, Josi, é igual, é idêntico. Eu falei, pois é. E a gente aqui que nem trouxa pagando caro em perfume importado. Lembrando que eu não comprei isso daqui agora, tá, gente? Porque se eu conhecesse essa marca, jamais eu compraria, tá? Não compraria de jeito nenhum. Porque dinheiro não é capim, não é mesmo, minha gente? Gente, esse perfume aqui eu acho que eu tenho já faz uns 3 anos, uns 3, 4 anos, tá? Só por isso, gente. Só por isso. Agora eu conheci esse. Então, antes de falar do perfume, meu xodó, gente, esse daqui eu amei demais. Antes de falar do perfume, eu vou falar um pouquinho da Mercari, tá? Se você caiu de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, assiste o primeiro vídeo que eu explico tudo lá bonitinho. Esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre perfume, tá? Mas pra você saber mais sobre a Mercari, o link tá aqui embaixo no bloco de informação. Combinado? A Mercari Perfumes, gente, é uma empresa que ela já tá aí no mercado já tem muito tempo, tá? Ela trabalha com linhas de perfume alternativos, Perfumes, conhecidos também como contratipos e inspirados ou inspirações, certo? Lembrando que muita gente tem preconceito quando você fala, ah, é contratipo, é falsificado. Gente, falsificado é uma coisa, contratipo, inspiração é outra. Agora, os perfumes da Mercari são todos 100% originais, todos os perfumes são homologados pela Anvisa, então você não está comprando nada falsificado, você está comprando uma inspiração de um perfume, ok? A Mercari, ela trabalha com fragrâncias importadas, tá? E aí você vai falar, tá, Josi, por que que um custa 690 e o outro vai sair pra você aí? Se você comprar dois vidros usando o cupom de desconto que eu consegui pra vocês, inclusive eu uso o cupom de desconto, vai sair por 70 reais. 70 reais um vidro de 100ml, tá? Como que você vai me explicar, Josi, que eles conseguem vender tão barato um perfume? Seguinte, meu povo, vou explicar aqui pra vocês na nossa língua que a gente entende. A marca Carolina Herrera, que que, ó, a grana que eles usam pra fazer uma campanha pra divulgar, eles só contratam gente caríssima, a campanha de marketing deles é milionária, tá? Vidros, os vidros que eles usam, todos assinados por estilistas famosos e por aí vai, tudo pra encarecer. Você tá pagando a marca, né, gente? Isso sim, aqui é um ótimo comparativo pra falar que você só tá pagando a marca. Porque o perfume que tá aqui dentro desse vidro aqui, ó, é o mesmo, tá? E aí o que que a Mercari faz? A Mercari vai lá, compra a fragrância, são fragrâncias importadas, e em vez de ela pegar, investir numa campanha de marketing gigantesca, vai lá pegar um vidro assinado por estilista famoso, e gente, esse vidro é maravilhoso, olha esse vidro. Eles fazem tudo pra conseguir deixar o perfume mais barato pro consumidor final, tá? Por isso que você vai pagar 70 reais num vidro de perfume de 100ml contendo... Gente, é idêntico, pra mim é idêntico. Sério, pra mim é idêntico. A minha enteada tava aqui, ela comparou, ela falou... Ainda ela falou, Jô, se posso ser sincera, eu prefiro esse daqui no meu corpo do que esse. Pra vocês terem noção. É que ela não tá aqui, porque senão... Aquela lá não tem papas na língua não, ela fala mesmo, tá? Ela não tá aqui, senão eu ia falar pra ela vir aqui e dar o depoimento dela pra vocês verem que eu não tô mentindo. E gente, sério, quem comprar, me fala. Eu juro pra vocês, se você comprar qualquer perfume da Mercari, chegar na sua casa e você falar assim, ó, Josi, me senti enganada. Não é isso que eu esperava, o perfume não é bom, não dura, entra em contato comigo que eu compro o seu vidro. Entra em contato comigo, eu tô falando sério, gente. Não tem como, não tem como. É impossível você não gostar, tá? Porque o perfume é bom e dura. Eu fiz o teste, este daqui, lógico que tem os pontos estratégicos pra você espirrar o perfume pra ele durar mais. Eu mexo... Eu sou dona de casa também, né, minha gente? Então eu mexo muito com água, eu faço almoço, eu limpo a casa. Então, aonde que você espirra? Você tem que espirrar nas suas áreas quentes, que são aqui atrás da orelha, aqui no punho, aqui. E um lugar que eu aprendi com as meninas da Mercari é na dobra do joelho, na parte de trás, gente. O lugar que o perfume fica... Olha, sério, se você tomar banho e não esfregar ali, o cheiro continua. Eu fiquei besta. E eu não aplicava o perfume ali, tá? Então, se você usar nos pontos estratégicos, você fica aí perfumada o dia todo. Pra mim, durou... Nesta área aqui, é onde dura menos, porque eu mexo muito com água, tá? Eu limpo a casa todo dia, eu faço almoço, eu faço janta. Então, você acaba molhando muito essa parte. Então, essa parte aqui, ela durou... Então, nessa parte aqui, mexendo com água, ela durou 4 horas. Aqui, durou na média de 5 a 6 horas, gente, tá? Que aqui não tem contato com água, né? Então, durou muito, tá? Outra coisa que é legal falar, que a Mercari, ela tá... Ela vende, né? Não só no site deles, tá, gente? Eles estão aí em grandes marcas, tá? Essas lojas de departamento que a gente conhece, Renner, Riachuelo, vocês podem procurar que vocês vão encontrar perfume deles. Tem outras que eu não me recordo agora, mas tem lojas grandes aí de perfumaria mesmo que tem perfumes da Mercari. Eles são mercado líder no mercado livre. Então, não é uma empresa pequena, tá? Por isso que eu tô falando que os produtos são, sim, de qualidade, tá? E não é só a Mercari que faz esse tipo de inspirações olfati... Ô, negocinho difícil de falar. Inspirações olfativas, tá? Aqui no Brasil hoje, a Boticário faz, a Eudora faz, a Natura faz. Eu tenho perfumes aqui da Natura que são inspirações olfativas de perfumes importados, tá? Então, é meio que tabu nosso, né? Eu não sei, brasileiro gosta de pagar caro nas coisas, né? Gosta de pagar caro. E sendo que você consegue comprar um produto com a mesma qualidade por 70 reais. Eu fiquei passada, sério. Passada. Lá no site, se vocês entrarem, o link tá tudo aqui embaixo no box de informação, tá? Mas se você entrar lá no site da Mercari, vocês vão ver que eles trabalham com várias marcas dentro do site. A mais famosa deles é a La Ravie, por isso que eu até peguei o outro já dessa marca mesmo. Tem as outras marcas que é Essence Art e Ascentes. E tem, acho que, mais duas. Mas essas três são as mais famosas da Mercari, tá? Outra coisa que eu acho bacana falar, gente, antes de falar do perfume, tá? Eu vou tirar todas as dúvidas sobre a Mercari Perfumes. Aí depois nós vamos falar aqui do nosso queridinho. Dá pra você... Ó, eles estão com uma promoção que se você comprar dois perfumes, sai por R$149,90. Tem perfume masculino, feminino, tem vários tamanhos. Inclusive, tem perfuminhos pequenos de bolsa de viagem. A gente não tá viajando muito, né? Mas dá pra deixar na bolsa pra quem trabalha, tá? Então, dois perfumes de 100ml vão sair por R$149,90. Usando o cupom de desconto que tá passando aqui pra vocês, vocês vão pegar esse perfume aqui por R$70,00. R$70,00 você vai pagar num perfume de 100ml, tá? Ele tem 100ml esse perfume. Você tá fazendo um negócio aí, ó. Não vou nem falar que é da China, porque não dá. Não dá pra falar que é da China, não, tá? Gente, outra coisa também. É, vocês vão me perguntar. Jô, você tem validade? Tem. Todos os perfumes aqui dentro do Brasil é obrigatório ter data de validade. Então, eles vêm com data de validade. Tá aqui, data de validade. Todos os perfumes... Eu esqueci, depois eu vou mostrar a caixinha. Mas todos os perfumes vão vir com data de validade, tá? Contudo, porém... Perfume não vence. Se você armazenar ele corretamente, você tem perfume aí até acabar o vidro. Perfume, você não pode deixar ele exposto à luz e nem a calor. Tem muita gente que tem costume de deixar naquela bandeja bonita do banheiro. Não faça isso que você tá perdendo aí, você vai perder seu perfume rapidinho, tá? Não deixe perfume exposto. Os vidros são bonitos? São bonitos, gente. Mas estraga. Se você... Perfume, armazenar ele, você tem que colocar. Eu confesso que eu não guardo dentro de caixinha, não. Mas eu guardo eles dentro do meu guarda-roupa, onde não pega nada, nada de sol. Nem na porta pega sol, tá? Eles durem, né? E não acabem oxidando, tá? Então, perfume tem data de validade, sim. Porque aqui no Brasil é exigido pela Anvisa ter data de validade. Mas perfume não vence. É só você armazenar ele corretamente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Então, ele vem na caixinha, tá, gente? Ó. Olha a caixinha que ele veio. Ó, tá? Deixa eu fechar ela. Ó. Ele vem na caixinha. Olha que graça. É o... A caixinha dele é o sapatinho, tá vendo? Aí vem a caixinha. Aqui atrás vem a data... Tá vendo? Eu não tirei o plástico porque eu queria mostrar pra vocês que vem a data de validade. Vem explicando aqui. Mistrim, 100ml, tal, tal, CNPJ toda empresa. E, enfim, gente. Vem assim, todo bonitinho, tá vendo? Essa é a caixinha dele. E aí vem este vidro divino, né, gente? Olha. Que maravilhoso. Super top, né? Bom, o vidro dele tá aqui. Olha esse vidro. Ele é azul, né? Lembra muito o tom do Good Girls, da Carolina Herrera. É bem parecido o tom. Eu vou pôr aqui perto, ó. É que eu tô aqui... A luz natural tá vindo daqui, tá? Então, se você olhar, ó. O tom é igual pra mim, dos dois, tá? Ele é igual. Ele é todo... Parece um diamante lapidado, assim, ó. Aí você abre e ele é de espirrar. Gente, é maravilhoso. É sério. Ah, esse perfume... É idêntico. É idêntico. É idêntico. Por favor, por favor, comprem e me falem. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. É sério. Eu fico passada. Eu nunca mais vou comprar perfume importado caro. Eu só vou comprar os importados agora lá da Mercário. Porque é muito bom. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Ele é da La Rive. É o Miss Dream. Ele tem 100ml. A família olfativa dele é oriental. E se você entrar no site, você vai ver que tem todas as notas de saída. As notas de quando você espirra. Que quando você espirra é uma nota, depois fica a outra. Tem falando tudo lá o que tem em cada perfume, tá? Eu não sei, gente. Eu tô desconfiada. Outra dia me perguntaram que tipo de perfume eu gosto. Eu falei que eu não sabia responder. Mas eu tô desconfiada que eu gosto de perfume mais voltado pro oriental. Porque se eu não me engano já é o segundo oriental, sabe? Mas enfim, é muito bom. É muito bom. Ele é um perfume marcante. No meu ponto de vista, ele é marcante. Eu não considero ele um perfume forte, tá? Não sei. Pra mim ele não é um perfume forte. O que eu testei com vocês o mês passado, sim. Ele é um perfume mais forte. Esse daqui eu já não acho ele tão forte. Ele é um pouquinho mais doce, tá? Tô falando em mim, como ele fica, né? Eu acho ele um pouquinho mais adocicado. Mas ele é super sutil, assim, sabe? Mas é um perfume também, gente. É aquele perfume que quando você passa, você vai sair o tal. Oi, tudo bem? Que perfume que você tá usando? Todo mundo pergunta, tá? Então, eu já testei ele. Ele já tá usadinho, como vocês podem ver. Não me deu alergia, né? Eu já contava com isso. Porque como eu testei semana passada. Não, o mês passado. Como eu testei o mês passado, o outro. Não me deu alergia. Eu já sabia que esse também não ia dar. Tem uma marca de perfumes que eu já testei. Ai, não é importada, gente. Aqui do Brasil, de que se marca agora? Eu tenho aí dois vidros. Eu espirro no sofá. Eu espirro no sofá porque eu não posso usar o perfume. Eu passo, me dá vergão o negócio. Assim, ó. É imediato. Passou, é vergão. E são bons os perfumes, mas eu não posso usar. Tá? Então, eu amei esse perfume. E, como eu já disse pra vocês. Se vocês comprarem dois vidros, você pode comprar esse, um masculino. Ou pode comprar esse e o dona. Enfim, gente. Vocês podem comprar. Vocês vão escolher lá qual vocês querem. Não precisa ser dois do mesmo. Nem dois femininos. Pode ser um feminino, masculino. Ou duas fragrâncias diferentes, tá? Não tem problema. Você já vai pagar R$149,90. Se você usar o cupom de desconto, cada vidro vai sair por R$70,00. Muito barato, né, minha gente? Eu vou deixar aqui embaixo o link da Mercari. É só você clicar nesse link. Entra por esse link aqui embaixo pra você conseguir mais desconto. Detalhe, você não precisa comprar dois pra conseguir o desconto, tá? Se você comprar um só, você já vai ganhar o desconto. Mas tem que acessar o link e usar o cupom, ok? Gente, mês que vem eu vou escolher um outro lá que eu tenho também aqui pra testar. Eu acho legal fazer o primo rico versus primo pobre. Eu até falei lá no meu TikTok, gente. De pobre, minha filha, só o preço. Porque o cheiro... Só que o cheiro, a gente, é rica. É muito bom esse perfume. Muito bom mesmo. A duração dele é maravilhosa. Ele tem uma fixação aí. Eu nunca testei pra ver a fixação desses daqui. Eu acho que eu vou testar só pra ver. Só pra ver quanto tempo dura. Pra ver se realmente dura mais. Eu vou testar, gente. Da próxima vez, eu vou testar a fixação do... Desse daqui, da Carolina. Não desse, né? Do outro que eu escolher. E do outro que eu escolher da Mercari. Eu vou testar a fixação só pra ver quanto tempo dura. Porque eu nunca testei. Nunca testei a fixação desses perfumes, não. Esse daqui eu testo porque eu quero vir aqui falar pra vocês. Dar meu feedback, né? Do que realmente eu acho. Se vale a pena. Tô... Não tenho o que falar. Eu, sério. Daqui pra frente, só uso esses perfumes da Mercari. Não compro mais perfume importado. De jeito nenhum. Porque eu não sou besta nem nada, né? E pra todo mundo que eu conheço, eu tô falando. Gente, se vocês for comprar perfume, não compra mais perfume importado caro. Entra lá e compra os importados da Mercari. Não me pague o absurdo. Não deixe seu rim lá, sendo que os perfumes da Mercari. É assim, gente. Eu sei que você pode falar. Ai, não. Você tá falando isso. É porque é parceria. Que não sei o quê. Por isso que eu tô te falando. Entra lá, amiga. Compra. Tá? Se você achou que o perfume não é bom. Se você falar pra mim. Jô. Você me enganou. O perfume não é bom, não. Não dura. Não tem nada a ver com o perfume que eu comprei. Porque eu queria o cheiro que fosse igual. Se você chegar pra mim e falar isso, eu compro o perfume de você. Porque não tem como você não gostar desse perfume. Tá? Não tem como. Não tem essa possibilidade. Eu não acredito. Eu acredito que o mês que vem eu vou pegar o Dona. Que é pra comparar com o Light Blue. Tá? Não sei. Vamos ver. Me digam aí qual... Se vocês quiserem que eu pegue algum lá pra vir falar aqui pra vocês. É que eu também não tenho um monte de perfume importado aqui, né, gente? Então, eu tenho que pegar quais eu já tenho aqui em casa. Até porque daqui pra frente, meu marido que tá pulando de alegria, né? Quando eu falei que eu não compro mais perfume importado, ele... Nossa, apoio você. Mas, gente, é sério. Não vale a pena. Não gaste seu dinheiro. Antes de você ir lá e comprar um perfume que seja de 300 reais, compre o perfume da Mercari. Testa. E aí você me fala se vale a pena ou não. Fala, Jô. Realmente. É 70 conto, minha gente. 70. Não. Sério. Compre. Mês que vem eu volto pra fazer mais uma resenha de perfume pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Podem me enviar por e-mail. Podem falar lá no grupo meu do WhatsApp. Fiquem à vontade, tá, gente? E se você comprar, me manda o feedback seu. Se você quiser que eu até fale no próximo vídeo, eu até falo. Fulana comprou e achou isso do perfume. Me manda seu feedback quando você comprar que eu posto no próximo vídeo. É isso, então, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês no mês que vem com mais uma resenha aí de perfume lá da Mercari's Perfume. E aí E aí E aí E aí